Pra tu contar a história, tu disse que tu deu uma barroada mais na tua orelha? Ah, negócio ficou ruim. Márcia, eu ia... Márcia, um dia, a mulher que falou assim, é... Carneiro. Carneiro deu alá com a minha mãe. Amir, rá do saco! Aí eu peguei o saco e fui eu, sei lá, a dupla, eu ia. É, eu e a Amir. E a Amir. Márcia. E a mãe, ela é a menina. É a menina. Aí, eu tô, né? Ficou lá, peguei uma baculhinha, mas naquele álcool, tive a palhaço. Mesmo em cima, né? É. Não, que levou ali no palhaço do palhaço, do palhaço pra cima. Ah, foi o palhaço do palhaço? Pô, que eu vim com o saco, o reabacuí. Isso! Márcia, eu tô com a Moreira, que vem de vir na raia assim, que vem de vir na boca do palhaço. E ó, rapaz, eu setei a cabeça aqui, que eu tô pegando. É. É. Eu vim com a cabeça aqui, não? Eu vim atrás, a Amir, eu sei que o palhaço... Eu tô com risada. Eu disse... E eu disse o Pedro. Tá, tá. Eu podia sujar sua porra, mas eu posso, eu acabar com a minha garrafa. Não, não. Vai. Eu me venho com a sua torre, ela só tinha assim, ó, ó. Eu vou sair em balaço da minha cabeça. É, bola, a Bárbara é cãe. É, outra vez eu vi a palavra... Dizem que eu acho...